Fala Galera! GGPAGAME de volta aqui com Red Dead Redemption e a final do jogo, né? A batalha final. Eu acho que é final, né? Mas... Você verá o destino do John. Ei, Jack. Ei, Paul. Você precisa de uma mão com isso? Não, senhor. Eu tenho. Parece que você tem. Parece que você tem. Você é muito bom com essas ferramentas. Obrigado, Paul. Você vai fazer essa terra realmente bonita um dia. Você e sua mãe fazem a nossa parte. Quando o seu turno vem, isso vai ser o melhor farm na cidade. Talvez, Paul. Você tem que aprender a chutar ou você vai comer por algum animal. Muito engraçado, Paul. Obrigado, senhor. Tem uma fase na fazenda, né? Durante o jogo que o John Marston... Ele trabalha pra fazenda, né? E construiu a família dele, né? Nessa fazenda, que é aqui. Mas, quando eu faço, eu vou deixar você saber. Você pode até colocar isso em um dos livros que você lê. Talvez eu faça isso. Hoje, John Marston para parar de filmar. Eu não sou um literário, cara, mas... Eu não acho que isso vai vender. As pessoas gostam de filmar em essas coisas. Eu acho que você pode estar lá, Paul. Então, ah... Você ouviu falar sobre as máquinas que podem fazer um homem voar? Claro, Paul. Todo mundo sabe sobre isso. Você sabe que eles vão trazer uma das máquinas ao país para uma demonstração? Uma das máquinas pode transformar homens em angeles. Uma das máquinas pode transformar homens em angeles. John, vem aqui! John, vem aqui, rápido! Olha isso. Jack, vai para a casa e fechar todas as portas. O que acontece, não vem fora. Você ouviu? O que acontece? O que acontece. O que acontece, deixe as portas fechadas e a sua mãe dentro. Promete-me, filho. Promete-me. Quem é ele, Paul? É apenas alguns velhos amigos. Eu e o meu pai cuidamos disso. E você vai dentro e você vai levar as portas fechadas. E você vai dentro e você vai levar as portas fechadas. E aí, vai! E aí, vai! Bem, velho. Parece que as coisas estão a ser fechadas de uma vez por todas. Então, parece... Oh, meu Deus! Vamos lá, velho! Bem, agora o tiroteiro vai comer, né? Vamos tentar invadir a fazenda. Epa, já levei um tiro. Puxa, eu não estou em um lugar bom aqui não. Estou levando bala direto. Vamos lá, velho! Vamos lá! Vá morrer. Vamos lá. Vá morrer! Vá morrer antes do tempo! Ainda há tempo para você correr, velho! Eu vou segurá-los aqui! Eu não vou deixar você pegar eles de novo! Vou correr porque eu estou levando bala! Eu vou matar todos vocês filhos de filhos! Essa arma aqui não tem um bom alcance! Eu pensei que nós fomos amigos! No diálogo agora há pouco ali, peraí deixa eu mirar esse cara aqui, eles estavam falando de criar uma máquina do sonho né? De trabalho na fazenda para poder ganhar dinheiro né? Esqueci de traduzir na hora! Então basicamente é isso a conversa! Entre ele e o garoto! A verdade o sonho do John Marston é ficar na sua fazenda né? E ganhar dinheiro aqui né? Junto com sua família! Mas... Vocês verão daqui pra frente! Eita! Mal levantei já levei tiro! Eita! Mal levantei já levei tiro! ... Nossa, levei um tirambaço também Mas levou Boa, não morreu não? Aparentemente, eu eliminei os caras, não é? O que vamos fazer agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fique em dentro, ouvir? Como eu disse, haverá mais mais que vem Paulo, o que eles queriam? Não sei, filho O que é que é, isso acaba aqui Olha quantos estão lá Eles vão nos matar, não é? Não Eu não vou deixar isso acontecer Ih, o Coroa levou um tiro O Coroa levou um tiro O Coroa levou um tiro E aí 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 O cara vem para cá vai levar bala na cara né Eu vou acertar E aí ae tá morrendo em Oh, são muitos E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, hein? Eu vou te sair de fora de seguro! Não tem tempo, John. Eu não vou fazer isso de fora desse porco, de qualquer forma. Você vai pegar o Jack e... Abick... ...em... Não se preocupe com mim. Vamos pegar eles de fora de seguro! Não! Tchau, por favor! Oh meu Deus! Eles o mataram! Vamos, filho! Não tem nada que podemos fazer para ele! O velho falou para eles saírem daí, né? Da fazenda, né? Abandonar a fazenda aqui, né? Estamos deixando a farmácia. Eu vou assistir pelo silo. Vocês dois vão para a farmácia. Fiquem os cavalos prontos. John! Eu te encontrei lá! Isso. Podemos tocar na farmácia. Estevemos limpo ou deixae guarda. Č mal, Deckan. Um matou na terra! Pai! Setessei oi dojto. Come on! Keep me up! Don't move until I've got you covered! All right, you're covered! Now go! Go! Come on! We're gonna get you! Come on! We can do this! Now, quick! Run for it! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! All right! You're covered! Now go! Go! Now, quick! Run for it! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Let's go for the barn! All right! You're covered! Now go! Go! Let's go for the barn! You're covered! Agora vá! Vá! Você não poderia sair de fora da sua própria cabeça! Agora o Jack morreu, nossa! É difícil, hein? Essa final é difícil, hein? Faça uma corrida para a barra! Vamos lá! Agora, rápido! Corra para ela! Ok, você está cobrado! Vai, você foi você! Fique seu tanque! Vamos lá! Vamos lá! Agora! Vá, Jesus! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Agora! . 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 Vamos encontrar um lugar para esconder. Você está comendo conosco, Paul. Eu vou te encontrar. Você continua a andar e não se olhe para trás. E não se preocupa com mim, você ouve? Agora, vamos lá. Você vai sair de problemas, John. Não tem problemas, Abigail. Não tem problemas. Eu amo você. Eu amo você. Agora, vai! Vamos! Fim de linha, né? Fim de linha. Fim de linha. Fim de linha. E é só final, John Maston. Fim de linha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.